Queridas ouvintes, com oferecimento, panelas baianas. Não agarra nem solta o cabo. Vamos para a nossa receita do dia. Hoje na Cozinha da Azul, Genival Lacerda. É Genival Lacerda? Posso te chamar de Geni? Não, agora você não deixa. Não, não está vendo. Geni, qual é a receita de hoje? Caldinho de mocotó. Além de cantar, sei fazer um daqui e vai pra aqui. Esse aqui é bacanão. Aí eu vou anotar esse. Vamos falar com a dona Tânia. Caros ouvintes, a pata de vaca já está no fogo faz tempo. Está dentro da panela de pressão. Vocês já devem estar ouvindo o barulhinho, né? Está quase se truando. Nossa, olha o barulhinho da panela. Dá em sepa sentir o cheiro. Tomate, com cebola, cebolinha, limão e uma pimentazinha. Pica o tempero. Picar? Ah, tá bom, vou picar. Pica no mozinho. Isso, bota a tomatezinha, cebola. Aí, está bom. Agora a panela de gordura já está quente e eu vou jogar todo o picadinho. Não, 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 não. Você pega, joga dentro da panela, aí bota a farinha e já está pronto. Como é que eu vou jogar? Então agora é só você mostrar pra gente como que você faz pra encher a sua panela. Epa, lá vai, tô mostrado. Ó, ele canta a receita. Epa, tá bom.